Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai estar aprendendo a fazer esse bolo de chocolate maravilhoso. Macio, molhadinho, super gostoso. O pessoal na sua casa vai adorar. O melhor de tudo, bem facinho de fazer e rápido. Se você já está gostando, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Vem comigo, aproveite. Vou começar colocando no liquidificador 3 ovos. Meia xícara de óleo. Uma xícara e meia de açúcar. E uma xícara de chocolate em pó. Agora eu vou estar adicionando uma xícara de água fervente junto com uma colher de manteiga. Agora vamos bater tudo. Agora vamos passar o líquido para outro recipiente. Agora eu vou estar adicionando duas xícaras de farinha de trigo peneirada junto com uma colher de fermento em pó. Às vezes vocês vão perguntar, eu posso bater tudo no liquidificador junto a farinha também? Até pode, só que vai clarear bem a massa. Para quem gosta de um bolo bem moreninho, bem marronzinho, eu aconselho a estar fazendo assim. Vamos misturar bem. Agora eu vou estar passando para uma forma. Eu já untei com óleo e polvilei farinha de trigo. Agora eu vou estar levando para o açúcar. Enquanto isso, em uma panela eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado. Agora eu vou colocar uma colher de farinha de trigo e mexer bem. Agora eu vou adicionar uma xícara de leite. Uma colher de manteiga. E três colheres de chocolate em pó. Mexa bem até engrossar. O ponto é quando estiver aparecendo o fundo da vasilha. Agora nosso bolo já está pronto. E com a cobertura ainda morninha, vou estar espalhando por todo o bolo. Gente, essa é uma cobertura bem firme. Então, espalhe ela enquanto estiver quente ou no máximo morninha. Porque se esperar esfriar, vai ficar bem grossa. Ele vai ficar na textura de um brigadeiro mesmo. Prontinho. Prontinho. Agora vamos partir nosso bolo. Veja como está macio. Prontinho. Olha pra isso, gente. Que delícia. Bem moreninho. Bem molhadinho. E bem macio. Hum. Muito bom, né? Então, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele joinha. Se ele não for inscrito, se inscrevam. Compartilhem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.